Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estamos todos bem, graças a Deus. Mostrei pra vocês no vídeo passado que tinha nascido, acho que foi nove pintinhos, né? E aí a gente foi na rua essa semana e viu lá que tinha pintinho lá na veterinária, na casa de ração. E aí acabou que comprou mais seis. E eu vou ali mostrar pra vocês, a gente esfriou aqui, esfriou, aqui as bicharadas aí, tudo bem do jeito. Não vou mostrar ali os bichos ali não, porque mostro direto eles, né? E não tem muito ajuste ali não, pra mostrar o look ali atrás. Você, Jô. Eu vou entrar aqui no quartinho. Vocês tem que ficar aqui, né? Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês os nenenzinhos novos. Gente, olha só. Agora tem quinze pintinhos. Não vai dar pra ver muito bem, né? Porque eles estão todos amontoados aí. Olha, gente. Estão muito bonitinhos, né? Estão com frio. Tem água, tem comida aí. Todo surco, eles não param. É isso aí. Vim aqui mesmo pra mostrar pra vocês os bichinhos, né? Recomendo. Um vídeo aí rapidinho pra mostrar pra vocês as novidades. Tem uma pata que tá chocando um ovo, né? Que eu mostrei no outro vídeo. Não nasceu ainda. Acho que vai demorar um pouco ainda. Tem a minha Nagasaki, que tá chocando dois ovinhos. E a minha Galizé, que tá chocando seis ovos de pintinhos caipiras, assim. De Galizé, não. Ela entrou em chouca e minha mãe colocou os ovos da outra galinha lá. Que é... Ovo daquele... Que tá junto com aquele galo. A galinha cruzou, né? Com aquele galo grandão. Eu vou aproveitar e vou mostrar no final do vídeo aí. Vou finalizar mostrando o galo pra vocês verem o tamanho do galo. A que cruzou com ele... Eles são grandes, gordão. Vai ter bastante carne, né? Era daqueles lá que ali da minha irmã, ela deu pra minha mãe. Um galo. E aí ele cruzou com a galinha e tem seis ovinhos de lá, né? Galado com ele, né? Que acredito eu que vai sair uns filhotes bem graúdo. Não é tudo dormindo, meu Deus. E eu vou finalizar ali. Mostrando pra vocês. Então já vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo curta aí, só pra dar uma atualizada pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.